Olá, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e a gente vai entrar na nossa quinta aula de história, tá certo? Para a gente começar o tema de hoje, a gente precisa retomar a aula passada e corrigir as tarefas. Vamos lá? Vamos começar a nossa correção, então, no dia de hoje? A gente vai começar, então, pela página 190 do nosso livro, que falava um pouquinho sobre diferentes espaços de convívio. A gente viu qual é o conceito de conviver, que é o relacionar-se com as pessoas nos diferentes espaços e a gente precisava identificar aqui cada espaço em que está havendo um momento de convivência. Então, aqui no primeiro, a gente conversou que parece um quarto, que as pessoas estão na cama, que as pessoas se parecem, que dão a ideia de ser uma família, né? Que convivem todos no mesmo espaço doméstico. Então, onde será? Olha lá, a família da imagem está convivendo onde? Onde é que a família está convivendo? Em casa. Então, vamos escrever lá? Lembra do que a professora falou sobre correção? Que não basta só eu ter respondido a mesma coisa. Ah, eu respondi que era em casa também. Não, eu tenho que olhar se o em casa está escrito corretamente. Olha lá, se eu escrevi, se eu não esqueci do M, se eu coloquei S e não Z, né? Isso é importante, faz parte da nossa correção. Então, aqui embaixo, então, nós temos um grupo de alunos, né? Que essa é o que a imagem dá a entender, com o professor. Olha lá, então. O professor e os alunos da imagem estão convivendo na escola. É na escola que o professor convive com a gente, não é? Então, escola. Confere lá se escreveu escola corretamente, pessoal. Não deixe de corrigir. E aí, a gente conversou também um pouquinho na aula passada, né? Se na sua casa você convive com seus familiares, com quem que você convive na escola? Então, se lá em casa eu convivo com pai, mãe, avô, tio, enfim, primo, né? Depende, cada família é uma família. Na escola eu convivo com quem? Convivo com o professor, convivo com os colegas, convivo com o inspetor, convivo com o pessoal da cantina, convivo com várias pessoas também, né? Com o diretor da escola, com a pedagoga da escola, com várias pessoas. É um outro espaço de convivência, né? Será que lá na escola eu convivo com a minha família? Depende, né? Às vezes pode ter o dia da família na escola, a família está lá, é um momento em que eu vou conviver com a minha família no ambiente escolar. De repente eu posso ter a minha mãe que é professora e dá aula na escola do estudo, em alguns momentos eu convivo com ela, mas lá eu convivo com ela como professora, né? Então, é uma convivência diferente num espaço diferente. E aí dizia, além da sua casa e da escola, em quais outros lugares você convive com pessoas? Lembra que a gente viu na aula passada, a gente até escreveu quando a gente foi corrigir a ficha, né? Na comunidade, no trabalho, nos parques, em tantos outros lugares a gente convive com pessoas, não é? Então, aí vamos corrigir já, aproveitar que nós estamos corrigindo, vamos lá para a nossa ficha então, né? Olha lá na nossa ficha, número 2, na página 120. Eram respostas pessoais que vocês tinham que dar aqui. Eu vou ajudá-los com ideias, mas muito provavelmente vocês já responderam, tá certo? Então, olha lá. Uma regra para a biblioteca. Ah, uma regra que a gente disse que é uma regrinha de ouro na biblioteca. Toda vez que a gente vai na biblioteca, o que a gente faz na biblioteca? A gente empresta livro, a gente faz pesquisa, a gente faz leitura. E será que dá para eu entrar na biblioteca no maior do barulho com os meus amigos e conversar? Imagina a biblioteca, onde tem gente estudando, gente pesquisando, gente lendo. Daqui a pouco entra um grupo de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, falando uau. Será que vai dar certo isso? Não, né? Não vai dar mesmo. Então, essa é uma regrinha. A regrinha de ouro da biblioteca é fazer silêncio. Vou escrever aqui, ó. Olha lá, ó. Fazer silêncio na biblioteca. Poderia citar outro. Pode comer na biblioteca? Será que dá para eu ficar comendo lá em cima dos livros? Também, né? Não comer na biblioteca. Também poderia ser uma regra. Não consumir alimentos na biblioteca. Uma outra regra da biblioteca poderia ser não riscar os livros, né? Não posso pegar o livro da biblioteca e sublinhar, riscar, passar minha caneta a marca-texto, né? Então, mas eu escolhi uma. Que para mim é a regra que mais representa a biblioteca é essa daqui. Fazer silêncio. Aí vamos lá. Uma regra de casa. O que pode ser uma regra de casa? Olha lá. Olha lá. Uma regra de olho para quem está estudando em casa. Olha lá. Não utilizar o quê? Não utilizar objetos. De distração. Durante O momento De Estudo Por que a professora usou aqui objetos de distração? Porque objetos de distração podem ser várias coisas. Pode ser o celular, pode ser o brinquedo, pode ser uma bola que está aí perto de você. Pode ser qualquer coisa que te distraia. Pode ser um objeto colorido que fica perto, que fica chamando a tua atenção para o objeto e não para o vídeo que você está assistindo, né? Então, qualquer objeto de distração. Então, poderia ser uma regra na sua casa. Não utilizar objetos de distração durante o momento de estudo. Olha lá. No parque. Uma regra para o parque. Por exemplo, uma regra no parque para facilitar o convívio das pessoas ali no parque. A gente poderia falar do escorregador. A gente poderia falar da caixa de areia. Nós poderíamos falar do balanço. O que pode ser uma regra de olho lá no parque? Vamos pensar no balanço? Olha lá. Não. 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 Olha lá o que a professora escreveu. Não brincar no escorregador subindo pelo lado contrário. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu atrapalho o coleguinha que está escorregando e posso causar um acidente. Eu posso me machucar, o meu colega que está escorregando pode se machucar. Então, essa daqui poderia ser uma regra do parque. E na sala de aula? Nossa, na sala de aula tem várias regrinhas, né? Porque é muita criança convivendo junto no mesmo espaço. Então, qual que pode ser uma regra da sala de aula? Não jogar lixo no chão. Poderia ser uma regra, não poderia? Porque às vezes eu aponto o meu lápis e sem querer essa casca de lápis cai no chão. Quando ela poderia ser jogada no lixo ou lá no meu apontador com reservatório, não é? Que outra regra poderia ser da sala de aula? A gente poderia usar aquela regra que a gente viu lá do professor, né? Quando a gente quiser levantar a mão... Quando... Quiser... Falar. Pode ser uma regra da sala de aula essa? Levantar a mão quando quiser falar? Pode ser? Pode, né? Deve ser. Porque senão a gente já viu que todo mundo falando junto. Não vai dar certo. Muito bem. Então, essa foi a nossa correção. Agora a gente vai voltar lá para a nossa página. Então, 191. E a gente vai falar um pouquinho, então, desse convívio na escola. Nós já vimos que nós podemos conviver em vários espaços. Que vocês convivem em casa, mas que vocês também convivem na escola. Olha lá o que diz o nosso texto, então. Na escola em que você estuda, existem alguns combinados e algumas regras. O uso de uniforme pode ser uma delas, né? Não poder entrar atrasado na sala de aula, né? Ter carimbo na agenda toda vez que não fizer atividade de casa. São regras que podem ser para todas as escolas? Não. Pode ser para uma sim, para outra não. Mas são regras. Pensa lá na escola que você estuda, né? Quais são as regras que tem lá? Essas regras, esses combinados, foram criados para quê? Para facilitar a convivência entre os alunos, professores e todos os outros funcionários. Porque nós já sabemos que somos muito diferentes. Que cada um pensa de um jeito, cada um se comporta de um jeito diferente do outro. Se na escola existe essa diferença, essa diversidade de pessoas, é preciso que existam regras enormes para que todo mundo conviva bem. Porque se cada um quiser fazer o que tem vontade, vira uma grande confusão, não é mesmo? Esses combinados e essas regras devem ser seguidos por todos. Regra na escola é para todo mundo. Por exemplo, vou voltar na questão do uniforme. Se é regra da escola usar o uniforme, dá para eu ir para a escola sem uniforme? Dá para eu acordar um belo dia e dizer assim, ah, hoje não quero ir de uniforme para a escola. Dá para ser assim? Não dá. Ah, mas eu não quero pôr uniforme. Sim, você não quer. Mas o seu querer agora vai valer? Não, não vai valer. Porque o que vai valer é a regra. E a regra diz o quê? Que você precisa ir de uniforme. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira. Não é verdade? Então, olha só. Regras que devemos respeitar, então. A gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo, não é isso? Então, nós vamos assistir esse vídeo e depois a professora vai retomar com vocês o que ele vai dizer. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nas coisas que vão aparecer aqui. Tá certo? Vamos lá, então? Quando vivemos em comunidade, precisamos entender que há regras de convivência. Precisamos tratar com respeito as pessoas que nos cercam. Quer sejam da nossa família, escola ou vizinhança. Precisamos ajudar uns aos outros, escutar, colaborar com o grupo com o qual convivemos. Podemos ajudar com as tarefas de casa, como juntar o lixo, ajudar a lavar a louça, apagar a luz de ambientes que não estão sendo utilizados, entre outros. E você, o que faz para cooperar com os outros? Muito bem! Viram só? O vídeo é uma retomada de tudo o que a gente falou até aqui. Você viu que ele fala que existem vários espaços de convivência, que eu convivo com várias pessoas em vários espaços. E vocês viram também que ele fala que eu posso colaborar com esses espaços de convivência, que eu posso ter atitudes colaborativas para melhorar ainda mais esse convívio. Vocês viram lá que tinha a parte em que ele estava separando o lixo, tinha lá ele lavando a louça, tinha depois ele arrumando as coisas no vídeo e falando, retomando com a gente a importância dessas nossas ações para o convívio. E aqui eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Lá na casa, vocês estão em casa, né? Quando eu ajudo no trabalho da minha casa, por exemplo, com atitude simples, como ele mostrou ali, apagando a luz dos ambientes onde não tem ninguém, isso não é um trabalho, isso é uma atitude que favorece a convivência. Se eu ajudo lá a minha mãe organizando o meu quarto, deixando o meu quarto mais organizado, as coisas guardadas, se eu ajudo lá a recolher a louça da mesa, isso é importante porque eu moro nessa casa, eu moro nesse ambiente e vou favorecer as relações ali cuidando desse ambiente onde eu convivo. Isso também pode ser uma regra de convivência, ajudar nos trabalhos da casa, não é? Pode ser também. Olha lá! Então vamos falar agora, vamos começar a nos encaminhar para a atividade de casa. Então eu vou explicar para vocês na página 191. Então, primeira atividade, você vai escrever o nome da sua escola aqui, né? Porque nós estamos falando do espaço de convívio na escola. Número 2, é uma conversa, olha lá, ó. Tá vendo? É uma conversa, vai ter uma imagem, tem uma imagem aqui, vamos descer um pouquinho mais, opa. Tem uma imagem aqui e o menino, ele está fazendo alguma coisa. Essa imagem indica que ele está jogando o papel no cesto de lixo, não é isso? Então você vai conversar aí com as pessoas da sua casa, né? Olha lá, observe a imagem. Nela o menino está seguindo o combinado que existe na escola dele. Lembram que eu falei do combinado que poderia ser lá quando a gente começou a escrever da escola? Que é não jogar, é usar o lixo para depositar tudo aquilo que não serve mais, né? Jogar o lixo no lixo. Então, é mais ou menos isso que parece que está acontecendo aqui. E aí pede lá, responda. Qual combinado o menino está seguindo? O que aconteceria se os alunos da escola do menino não seguissem esse combinado? Esse combinado existe na sua escola? Pensa daí na tua escola, né? Quais outros combinados existem na sua escola? Você acha que os combinados são importantes na escola? Então são questões para você conversar com as pessoas aí da sua casa. Seguindo para a página 192, olha lá. De olho no local. Seguindo ainda sobre a questão de regras. As regras e os combinados são acordos coletivos. O objetivo deles é o bem comum. Número 1, então. Acompanhe a leitura das frases. Pinte o símbolo que indica se você ficou feliz ou não com determinada atitude na escola. Então isso tem a ver com cada um de vocês. São respostas pessoais. Então não tem certo, não tem errado. É como você se relaciona com essa informação. Então olha lá. Você pode pedir então para o adulto que te acompanha aí estar lendo essas frases e você vai pintando. Se você fica feliz ou triste com a atitude que está sendo relatada. Olha lá. Cumprimentar as pessoas. Isso te deixa feliz ou triste? Furar a fila. Te deixa feliz ou triste? Devolver os materiais emprestados. Te deixa feliz ou triste? Respeitar os colegas e os professores. Te deixa feliz ou triste? Chegar atrasado todos os dias. Cuidar dos materiais escolares. Jogar o lixo no pátio da escola. Respeitar os funcionários da escola. Brigar com os colegas. Dizer obrigada ou obrigado. Prestar atenção na aula e pedir desculpas. Vou reforçar. São respostas pessoais. É como você se relaciona com essa atitude. Tá bom? E aí, vamos lá para a ficha 3. Não, espera aí. Antes da gente ir para a ficha 3, vamos também para a página 193. Opa. Então, olha lá. Regras para brincar. Então, eu tenho regras na escola e tenho regras para brincar, certo? Aqui a gente tem uma foto de crianças brincando. Em algum momento, a gente sempre fala da importância de ter regras. E para brincar não pode ser diferente, porque senão não vai dar certo, não é mesmo? Então, olha lá. Você já estudou que existem regras e combinados que nos ajudam a conviver melhor com os nossos colegas na escola. Já falamos sobre isso, não falamos? Então, você vai aí na sua casa conversar com as pessoas lá, seguindo a página 193, se existem combinados e regras nas brincadeiras. Será que existe? E você vai compartilhar com as pessoas aí da sua casa a regra de alguma brincadeira. Pensa em alguma brincadeira aí e compartilha com as pessoas, conversa com as pessoas sobre quais as regras que podem ter essa brincadeira. Tá certo? E aí a gente vai ter também o trem da história. Olha lá. Que está lá na página 193, tá certo? Diz assim... Você sabia que muitas das brincadeiras com as quais as pessoas mais velhas se divertiam não são mais tão comuns entre as crianças de hoje? Uma brincadeira muito comum há alguns anos era a cantiga de roda ou a ciranda. As crianças formavam um círculo e giravam enquanto cantavam. Conheçam umas dessas cantigas. Então, vocês vão encontrar duas cantigas ali, da canoa e do peixinho, que também é de domínio público, né? E são cantigas que as pessoas cantavam para brincar de roda. Conversa então com as pessoas aí da sua casa, com os adultos da sua casa para saber se eles brincavam com roda, se tinha uma regra para essa brincadeira de roda. Certo, gente? E por fim, vamos lá para a ficha 3. Não é isso? Vamos ver o que pede a ficha 3. Olha lá. As palavras do quadro estão relacionadas a boas atitudes de convivência. Encontre essas palavras no caça-palavras. Então, nós temos três palavras. Respeito, gentileza e amizade. Elas estão aqui, em algum lugar. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que encontrá-las, né? Vão circular, vão pintar, quer dizer, vão encontrar essas três palavrinhas que são, que representam boas atitudes e que facilitam o convívio. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tá ok? Muito obrigada e até lá. Obrigada e até lá.